Na partida do amor Eu só jogo pra perder Não vou pra prorrogação Não tem jeito de vencer Um empate estava bom Mas nem empate eu consigo Belejo muito e não ganho Parece até um castigo Belejo muito e não ganho Parece até um castigo Não sei a tática que eu use Pra esse jogo vencer Mas tô ficando confuso Sem saber o que fazer Se tem pento não converto Se tem falta não acento Tem sempre um impedimento Quando estou chegando perto Tem sempre um impedimento Quando estou chegando perto Tento de várias maneiras Encontrar a solução A bola rola perfeita No estádio do coração A torcida joga contra Não tem ninguém a favor Pois esse jogo que eu jogo É o jogo do amor Pois esse jogo que eu jogo É o jogo do amor E aí Obrigado.